Obrigada por dividir-se com a gente, volto com você daqui a pouquinho da nossa redação integrada, porque agora a gente vai receber o Norton Melo, personal trainer, personal das estrelas. Ele vai dar dicas pra gente sobre como a gente deve se preparar pra ganhar forma física, boa forma física, através da corrida. Sábado que vem, Norton Melo, sábado que vem acontece a grande Night Run Costando Santinho, que é uma corrida noturna que vai movimentar aqui Florianópolis. Quem sabe as pessoas que se inscreveram estão nos vendo e já vão pegar dicas com Norton Melo. Bom dia, coisa boa ter você com a gente aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Prazer é meu estar aqui novamente com você, participando aqui do SC Noir. Como é que a gente se prepara pra uma corrida de rua? Quais as dicas principais? Primeiro é um fortalecimento, né? Sempre é legal pro pessoal começar a correr, né? A importância de até o treinamento, apesar da corrida ser mais no final do dia, ser ali mais pra noite, né? Nesses treinamentos você não encarar o sol, né? Principalmente nessa época que a gente tá passando agora de muito calor, calor intenso, sol, a gente deixar mais pro próprio período da corrida pra gente poder fazer esses treinamentos, né? Senão o desgaste vai ser muito grande, a hidratação ela tem que ser dobrada do que aquilo que você já se hidrata durante o ano. Roupas leves, né? E você durante a corrida, você fazendo um ritmo moderado, você não querer logo nos primeiros minutos você embalar, você sair correndo rápido, senão depois você acaba não terminando essa corrida. No caso dessas corridas lá no Santinho, são dois trechos, um de 6 e um de 10 quilômetros. Essa corrida, gente, viu, Norto? Essa corrida, ela não tem uma força de competição, ela tem uma provocação de lazer, de confraternização. Mas assim, são dois trechos diferentes, um de 6 quilômetros, um de 10 quilômetros. Tem alguma dica específica pra cada um desses trechos, pra essa quilometragem? Ó, pra quem tá começando, né? Começou há pouco tempo, eu aconselho ir nos 6 quilômetros, né? Pra quem, às vezes, nunca fez uma corrida de rua também, começa com 6 quilômetros. Depois você tenta, numa próxima corrida, os 10 quilômetros, né? E a galera que já vai encarar os 10 quilômetros também, se precisar em algum momento, dá uma diminuída no ritmo, na intensidade, diminua, por causa que o calor ele vai ser bem intenso. E é diferente, né? As pessoas que, às vezes, elas estão treinando, acostumadas a treinar numa academia, numa esteira, com ar-condicionado, né? De repente, ela ir pra rua, correr os 10 quilômetros. 10 quilômetros na esteira é uma coisa, 10 quilômetros na rua já é outra coisa. Então, o meu conselho é sempre você começar mais ali no caminho mais curto, né? Os 6 quilômetros. E aí, depois, numa próxima, você vai avançando um pouquinho mais. Alimentação. Vamos falar especificamente sobre alimentação. O que que deve fazer nos dias que antecedem a corrida? A hidratação, ela tem que ser muito, muito, muito boa. E quando eu falo em hidratação, eu tô falando de água, né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu tomei muito suco durante esses dias, né? Calor, mas a gente não hidrata o nosso corpo com suco, mas sim com água. A gente não lava o chão da nossa casa com suco, mas sim com água. Então, água é a nossa hidratação, né? Sempre ideal. O que que eu quero pedir pro pessoal também se alertar é o seguinte. Muitas pessoas gostam de treinar, de correr em grandes horas, assim, de jejum, né? Fica muito tempo sem comer. Nesse período, não faça isso. Por causa do calor, a gente tem um desgaste muito grande, né? E durante a prova, tem gelzinho de carboidrato, tem suplementos que podem te ajudar, te auxiliar. Pessoas levam, às vezes, no bolso, até barrinha de cereal. A barrinha de cereal eu já não aconselho por quê? Porque ela tem fibras. E essas fibras, elas vão demorar pro seu corpo absorver e isso ser transformado em energia, né? Então, hidratação muito boa, uma alimentação mais à base de carboidrato, também pra poder te dar muita energia. Porque senão vai acontecer, durante a corrida, o seu corpo, ele começar a puxar a energia da sua musculatura, né? E prejudicar no seu desempenho. Muito boas dicas. Tá na tela, produção, Marquinhos? Vamos colocar o serviço, gente, ó. A corrida acontece no dia 5 de fevereiro, que é sábado. Sem ser esse próximo sábado agora, o outro sábado. As inscrições estão abertas. É no site da Night Run, Costão de Santinho, tudo junto, ponto com. Todas as informações estão ali. Norton dividiu com a gente aí já essas dicas. E se você participar, já vou fazer um convite aqui, Norton. Quem participar, faz uma foto, faz um videozinho, registra aqui, manda pra gente. Vou adorar, na outra segunda-feira, depois da corrida, dividir as experiências aqui com os nossos telespectadores. Agora, Norton, vamos falar da tua vida. Você tá cheio de novidades, né? Divide com a gente aqui. É, eu lancei há pouco tempo, lançaram há pouco tempo uma série minha, né? Uma série sobre a minha vida, sobre o negócio que eu acabei criando, né? Durante a pandemia, que eu comecei a fazer lives de treinos no meu Instagram, né? Então, incentivando as pessoas a treinarem dentro de casa mesmo. Mostrando a possibilidade delas treinarem dentro de casa, como isso é possível. E isso tá virando um aplicativo. Daqui a uns 10 dias, eu tô lançando um aplicativo. Em que as pessoas, através desse aplicativo, elas vão poder fazer treino de onde elas quiserem, né? Através de lives comigo, né? E quem não puder ao vivo, fica a salvo esses treinos. E o interessante é porque eu vou começar agora a colocar uma função dentro desse aplicativo em que eu vou conseguir reverter o treino das pessoas em causas sociais, em ação social. Eu sempre falo que quando a gente tem o tema de exercício físico, eu vou treinar, o único beneficiado pelo treino é você mesmo, né? Então, eu quero deixar o treino ser menos egoísta, se eu posso falar dessa maneira, né? Então, é fazer a minha atividade física, além de fazer um benefício pra minha saúde, ele vai estar ajudando causas sociais como crianças com câncer, como casa-abrigo, como instituições que cuidam de idosos, famílias que estão precisando de alguma necessidade especial, então eu quero fazer o treino das pessoas serem revertidas pra isso. Que bacana! Obrigada por dividir essa novidade com a gente. Quando que isso vai estar disponível? A partir de quando? Daqui uns 10 dias eu já estou lançando esse aplicativo. Tá, e você conta pra gente aqui pra poder compartilhar com o nosso telespectador. Viu? É muito bacana a gente trazer esse tipo de informação. Achei interessante essa sua frase, quem treina acaba sendo um pouco egoísta, pensa só em si. Muito legal. Muito bom. E como é que tá a venda do livro, pra gente fechar? Tá ótimo. Graças a Deus tá indo muito bem. A última vez, acho que até participei, até mostrei. E o livro, ele também, ele conta um resumo da minha vida, mas o que eu mostro no livro é como a disciplina, como a constância, como o hábito, ele pode transformar a vida de uma pessoa, pode transformar a vida do ser humano, né? Então, o segredo, ele tá no hábito, né? Não naquela aventura de fazer apenas um exercício, fazer um treino, mas isso ser uma coisa constante, né? Em todas as áreas do ser humano. E o legal também do livro, quem se interessar, é porque 100% da venda do meu livro, ele tá sendo revertida pra compra de cestas básicas, pra famílias que passaram e continuam passando por dificuldades, até por causa da pandemia. Então, 100% do livro tá sendo destinado a isso. Muito bom. Coisa boa ter você aqui com a gente. Que legal essas novidades que você trouxe pra dividir aqui com o nosso telespectador. Parabéns, viu? Muito bacana. Obrigado, Márcia. Você tava falando, eu tava pensando, que legal a gente poder contar essas histórias aqui no ACNUAR. Que bacana, né? Que tem gente que tem esse tipo de preocupação, tem gente que faz esse tipo de ação. Parabéns mesmo, Norton. Obrigada, viu? Obrigado. Quando é que você vem pra Floripa? Próxima vez? Eu tô precisando treinar. Você vem aqui treinar comigo de novo? Eu tô por aí. Quando? Acho que mês que vem eu tô por aí. Então, volta. Aí você vem aqui no estúdio. Eu não sei se o nosso telespectador lembra disso. O Norton me deu um treino ao vivo aqui no nosso estúdio. Só que eu ando malandrinha. Tô precisando que você volte pra gente treinar aqui de novo. Vamos. Vamos criar o hábito. Valeu, Norton. Obrigada pelas dicas pras pessoas que vão participar da corrida. Obrigada por dividir essas novidades com a gente. Vindo pra Floripa, avisa, tá bom?